Olá, meu nome é Soraya Quirina, sou professora de inglês especialista em IELTS Seja bem-vindo de volta ao meu canal No vídeo de hoje eu vou falar sobre a pronúncia de algumas palavras que tem letras mudas Mas antes que eu prossiga com a minha explicação Eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal Para acompanhar todas as minhas dicas E também te pedir para deixar um like nesse vídeo e ajudar a divulgar o meu trabalho A pronúncia é um dos maiores desafios da língua inglesa Porque nós não temos muitos padrões de pronúncia em inglês Há muitas palavras que contêm um monte de letras que não são pronunciadas Vogais e consoantes Hoje eu vou te mostrar algumas palavras que possuem consoantes mudas E acho que eu nem preciso dizer que os aprendizes do idioma acabam cometendo erros ao falar essas palavras Então fica aqui comigo que hoje eu vou te mostrar palavras com B mudo, com T mudo, com L mudo E com S mudo Eu tenho certeza que depois dessa aula você nunca mais vai errar essas palavras Então vamos começar com palavras com B mudo Isso significa que nessas palavras o B não é pronunciado E muitas dessas palavras com B mudo nós temos um M antes do B Como por exemplo no verbo to climb Muitos alunos acabam falando climb E isso é errado To climb In the past, climbed Temos também o substantivo lamb e não lamb Temos também thumb Thumbs up, thumbs down A gente não fala thumb Uma outra palavra com B mudo que os alunos geralmente pronunciam errado é plumber Todo mundo fala plumber Achando que tá arrasando Mas esse B também é mudo Então o correto é falar plumber E temos outras palavras como comb, dumb, numb e tomb Inclusive eu gostaria de chamar atenção aqui para a pronúncia da palavra tomb Que muita gente fala tomb Então acaba errando a pronúncia do O Também pronunciando o B A pronúncia é tomb E não tomb O B também não costuma ser pronunciado quando depois dele tem um T Como por exemplo na palavra debt Débito Às vezes os alunos falam essa palavra achando que estão arrasando Que é uma palavra um pouco mais avançada Mas acabam cometendo erros de pronúncia É debt, gente, não debit Outra palavra que segue esse padrão é subtle E não subtle, subtle E temos uma palavra que eu tenho certeza que você conhece que é doubt Então agora eu quero mostrar para você algumas palavras com L mudo Gente, algumas dessas palavras são muito comuns Você que tá aí já usou essa palavra diversas vezes no seu dia a dia E eu vou começar com o modal verb could Muita gente fala o quê? Could I could go I could play tennis Mas isso é errado A gente não pronuncia esse L É I could I could go I could play tennis I could swim really well Mas já que estamos falando de modal verbs Eu também gostaria de falar sobre as palavras Should E would E também tem L mudo É errado dizer should You should see a doctor Se tá errado You should see a doctor You should rest E would A mesma coisa Não é would Tá? Would I would go with you if I had time Então a próxima vez que você usar esses modal verbs Tenha muito cuidado Você pode até, de repente, estar utilizando o modal verb Da maneira correta na frase Mas você muito provavelmente pode estar cometendo um erro de pronúncia Temos também os verbos que a gente aprende lá no básico Nas primeiras aulas do nível iniciante Que são talk e walk Isso mesmo É completamente errado dizer talk ou walk A gente não pronuncia o L aí, tá? I talk to my mother every morning Ou I walk to school E não I walk to school Tem gente que enche a boca pra falar esse L do walk e talk Mas ele simplesmente não existe na pronúncia Isso, obviamente, em inglês americano e em inglês britânico A pronúncia é ligeiramente diferente Mas ainda assim, o L não é pronunciado Outras palavras que também tem L mudo são Socker Salmon Então é errado dizer salmon Ou salmon Sei lá como é que vocês falam isso daí É salmon Sem pronunciar o L Duas palavras bem interessantes com L mudo São half e kef Aí vocês precisam prestar atenção na pronúncia que se forma do AL Que é E, tá? E não al ou el, tá? Or kef Não Half e kef Agora eu quero mostrar algumas palavras com S mudo Não há muitas palavras com S mudo na língua inglesa Mas temos, por exemplo, a palavra island Que é muito utilizada no dia a dia E é errado falar Iceland, tá? A pronúncia é island E temos também a palavra isle Que é uma outra maneira de dizer island, tá? Na Inglaterra eles usam muito Tem até uma ilha na Inglaterra chamada Isle of Wright Então não é nem island, nem Isley, tá? É island e isle Temos também a palavra corredor em inglês Que é isle Mesmo a pronúncia de isle, ilha Em inglês britânico Temos também a palavra debris Nesse caso, o S aparece no final da palavra E se você assistiu a série Bridgerton Você deve ter visto a palavra Viscount Visconde A gente não pronuncia o S dessa palavra também É Viscount E não Viscount ou Viscount E por último, eu quero falar sobre palavras com T mudo Acho que a palavra com T mudo mais comum E uma das primeiras que a gente aprende É o verbo to listen De não falar to listen Você com certeza sabe disso É listen Outra palavra do nível básico Que também tem T mudo É often Com certeza você conhece a palavra Agora, deixa eu fazer uma observação aqui Alguns falantes nativos Pronunciam o T de often E falam often É mais comum pronunciar o T na Inglaterra Mas ainda assim Há estatísticas que dizem que Apenas 20, 25% dos falantes nativos Pronunciam esse T E a sua maioria na Inglaterra Então se você fala inglês americano Pretende migrar pro Canadá, por exemplo É melhor que você fale often Que você opte por não usar a pronúncia do T Temos também a palavra castle Castle que tem T mudo Castelo Com certeza você conhece essa palavra Uma palavra difícil pra caramba de pronunciar Que além de ser difícil de pronunciar Ainda tem um T mudo É mortgage Eu ouvi muitos brasileiros no exterior Falando mortigage Ou mortigage Mas a pronúncia correta é mortgage A gente não pronuncia esse T E tem que prestar atenção A pronúncia da palavra corretamente Porque se você falar mortigage Realmente fica muito difícil Pra um falante nativo Te compreender Outras palavras pra eu ter mudo Whistle Fasten Hustle E chestnut É isso Eu espero que depois desse vídeo Você nunca mais Cometa erros de pronúncia Ao utilizar essas palavras E se você gostou desse resumão Que eu fiz sobre silent letters Em inglês Aproveita e compartilha com alguém Que você sabe que tá estudando inglês Porque eu tenho certeza Que esse vídeo vai ser útil Obrigada por ter assistido See you next video